Esse senhor poderia ter, e com certeza, perdido o emprego, porque ele tinha um cargo de confiança. E você, você é capaz de perder alguma coisa por causa de Deus? Ah, Deus também não quer que a gente seja bobo. Ele renunciou o seu posto, a sua posição, o seu futuro. Porque para ele tinha algo fundamental, a sua filha. E quantos e quantos pais de família que hoje, veem o filho morrer na droga, ver a filha morrer na prostituição, ver a esposa morrer na depressão, ou o marido morrer no alcoolismo, mas não tem coragem, porque não acha tempo. Pô, às vezes, é preciso que morra um membro para que a família se reúna. O ser humano moderno está vivendo, porque é imitando o engardido, de uma situação tão pobre de valores humanos, que muitas e muitas vezes, só acha tempo para ser da turma do urubu.